E lá, aquece na cama, vem 11 a na frente, dinheiro que tá na onda Agarrar no cabelo dela e manda, manda Vai Toma, 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 toma Se enrola no lar, se enrola no lar Eu sou viciado em sexo, me fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Mete, soca, fode, fode, bota Essa piraquinha, se mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha Na hora do estado, não junto com as amigas Pra descer na puta, manda mensagem no ar e fala Só sacanagem, eu sempre pego viagem Se a gente tá com as amigas, pra dar sentado Uma brilhante aberta de um dedo, um, 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 um Não vim quem solteiro, agora ninguém me segurou É só cachaça, pingue, puta É só cachaça, pingue, puta Let's go In a minute, I'm a nita, sentimental, man, a woman, a punk, beat up Feelin' fussy, walkin' in my balancias, he's tryin' to bring out the bad business Cause I give up fun, way too much I'ma need like two shots in my punk, wanna get Vê ser minha dona, pitbull de raça, da uma sentadona Sentadona, 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 sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Sentadona, sentadona, sentadona Criada Ai, 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 bebê Toma aí, pode escolher Quer chugar ou quer lamber Vai logo, quero meter Bebê, e você Até o dia amanhecer Toma, 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 toma Baila, me Ai, 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 ai Baila, amigo Godan Brinca como cansan Me encaramo arriba de tite Como com um flan Lá, bula, semimplano, clareca semimplano, no pitaham Eu sou daquele beat que gosta assim 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 Desenvala, bate, joga de like Devagarinho, 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 devagarinho Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Sentando, 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 vem Faz amor, amor, que seja eterna sacanagem Sem carrosa, comprimento, sem dor, vem Essa é pra você na f consegue Bola que tá Bola que tá Fisco, 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 Fisco Fim Médico, força e conta Lento sofre cê Vão te mostrar pra essa putz Tô carpada, quero jantar Barba de lai Expert GH Médico, físico, 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 físico Médico, que você mexe Medico, físico, médico, físico, físico Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Ô bebê, se você quer sentar mais uma vez Não explana pro povo nada do que a gente fez Quem cê tá caladinha, cê tá uma, duas, três Quem cê tá caladinha, cê tá uma, duas, três Só deixa que eu te agarre, baby Besos sem o cuello pra calmar, lacer Mano em tu cadeira pra empezar como é Não le vamos a bajar, mas nunca mamar Baila Vai gostar dos que maceta, pega bolado Bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vai o orbeite do lado Drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso balotado Então desce, bebê Show these that she coming with a backslip Cause she's so a young nigga pulling up in the robe Now she say she wanna come over, yeah But I don't want no love Yeah Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo 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 Joga, joga de lado É papo, 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 papo Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Mete bala, te amo Só quer Vai, LS, lança a prova Vai, 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 vai Vai, 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 vai